Salve nação, fala galera do canal Cruzeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Virjão e agora vocês vão assistir o vídeo de top 10 dos golaços do Arrascaeta. O nosso gringo camisa 10 de uruguaio completou 50 gols pelo Cruzeiro. Desses 50, eu selecionei 10 em pesquisa nas redes sociais com a opinião dos próprios seguidores do canal e montei essa listagem e ordem dos 10 golaços do Arrascaeta. Isso vai seguindo o canal Cruzeiro nas redes sociais que está aparecendo aqui na sua tela. Eu já vou agradecendo por você de ter apertado o play também e solta a vinhetinha que eu vou mostrar para vocês e relembrar aí só golaço do moleque liso Giordian de Arrascaeta. Vamos lá! Galera, antes de começar o vídeo, vou te pedir desculpa por estar com este cabelo de linho de passarinho, mas também eu já vou fazer aqui a propaganda e o merchan aqui no canal e a coisa boa para vocês. Todos os merchans e todos os patrocinadores que eu arrumo para o canal Cruzeiro vai ter algum benefício para seguidor do canal. E olha só este daqui. Vocês estão vendo essa camisa que eu estou vestindo aqui agora? Pô, show demais, legal pra caramba. Camisa licenciada e você só encontra na loja torcidasonline.com.br. Acessa lá o site, está o link na descrição aqui e você vai usar o cupom CRUZOEIRO e vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra de produtos referente ao Cruzeirão Cabuloso, beleza? Então, ó, segue a dica e depois fala que eu não avisei, demorou? E a gente vai começar na ordem decrescente lá do décimo lugar. É claro, vou deixar a expectativa para o primeiro, mas eu acho que você já sabe. Mas em décimo lugar, a gente vai voltar lá em 2016. Foi contra um time que eu acho que talvez seja o mais fregueso Arrascaeta. É o América Mineiro. O time aqui da capital de Belo Horizonte já tomou muito gol do Arrascaeta e esse aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2016. E veja só que puta golaço. Um tapa incrível do Robinho e o que é mais sensacional neste gol é porque quem joga pelado ou quem pratica futebol aí, tá ligado como é que no esquema, como é que é. A bola vem por alto, não é fácil você pegar de primeira em nenhum momento. Só a Kraft consegue fazer isso. Tipo eu, nosso pelado. Mentira. Dando continuidade aí a estes golaços do Arrascaeta, agora em nono lugar ficou um gol que aconteceu em 2018 e foi contra o Sport. Galera que gosta de jogar videogame vai entender como foi esse gol. O famoso, sabe, quando você chuta ali com um quadrado segurando um L2 ou R2 dependendo aí como tá a configuração da sua manete e você chuta colocado. Relembra esse gol que aconteceu em 2018. Este foi o segundo gol da vitória do Cruzeiro contra o Sport por 2x0 no Campeonato Brasileiro, o jogo no Mineirão e Arrascaeta, velho, você é cabuloso, mano. Não é qualquer um que dá um tapa desse na bola, né? E agora na oitava posição foi contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro de 2017. E mais uma vez o Robinho tá sempre ajudando o Arrascaeta. A bola vem redonda, né, cara? Porque o Robinho tá sendo um belo garçom aí do Cruzeiro. Não tem feito tantos gols, mas consegue dar ótimos passes como este aqui, Cruzeiro Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro de 2017, oitava posição. Se liga o gol do Arrascaeta. Golaço, né, verdade? O legal desse gol é que após o lançamento do Robinho, ele já faz o domínio, já se preparando pra ir pra cima do zagueiro. E aí dá aquela gingadinha pro lado e dá aquele chute colocado e faz um puta golaço e ainda sai assim, ó, com o braço aberto falando Pai, é o Arrasca, pai, respeita. Que golaço é o Arrascaeta? Show demais, esse foi o oitavo lugar. Agora na sétima posição é mais um golaço, é claro, porque isso aqui é top 10 de golaços. Mas esse sétimo lugar merece também porque é gol de falta, cara. Por mais que algumas pessoas não acham que gols de falta são golaços, talvez esses outros três aí foram melhor do que esse de falta, mas não é qualquer um que sabe dar aquele tapa por cima da barreira e marcar lá no ângulo. Assim como foi este gol, Cruzeiro e Santa Cruz. Ei, zica! 4x1 pro Santa Cruz lá no Arruda, isso em 2016 no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro deu ruim aqui lá, mas o Arrascaeta fez um puta de um golaço que vale a pena a gente lembrar em colocar aqui na sétima posição desse top 10. E agora em sexto lugar, e eu vou confessar pra vocês que é uma coincidência, pode acreditar, mas foi contra o Atlético Mineiro. A frente vem pro Ariel, ele tem o lançamento, o Gabriel do céu nas costas do Felipe Santana, Arrascaeta todo de novo, vai fazer ainda, ele bateu, caixa! 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 Do Cruzeiro! Do fundo do marmante! Arrascaeta! O Felipe falhou numa hora que não podia, deu uma cabeçada pra trás, o Marrascaeta! Tá lá por ali, dominou e com muita habilidade, ele gosta de clássico da espera do Cruzeiro, Eu acho que o mais legal desses golaços da Rascaeta é que sempre vai ter um goleiro Que vai ficar deitado no chão, o Rascaeta vai passar liso e vai fazer um puta de um golaço E dessa vez aconteceu aí na primeira liga em 2017 contra o Atlético Clássico, o Mineirão Torcida dividida, legal pra caramba, ouça saudade E o Rascaeta me deixa o Giovani no chão que saiu babando E aí só deu aquele toquinho e tá aí em sexto lugar esse golaço da Rascaeta contra o Atlético Mineiro Dando continuidade aí nesses golaços do Rascaeta, chegamos agora na quinto lugar Então vai entrar no top 5 aí e vai ter um gol contra a Tombense Que aconteceu no Campeonato Mineiro de 2017 Mais um lançamento de Ariel Cabral, como eu falei de Robinho que faz bons lançamentos para o Rascaeta Também tem aí a ajuda agora de Ariel Cabral que também tá sempre dando bons passes aí Olha o que o Rascaeta faz contra a Tombense Lançamento do Ariel, lá na frente o Rascaeta chegou na área Sem palavras né galera, o cara tem a manha mesmo E ó, melhor que esse gol, é só o quarto lugar Vocês já devem tá até esperando esse golaço aí Esse jogo foi na Libertadores de 2015 né O Rascaeta ele tá no Cruzeiro desde este ano de 2015 Ainda era uma esperança para o torcedor, viveu muito altos e baixos no início ali da sua carreira aqui no Cruzeiro Mas ele marcou um golaço no jogo contra o Viveiros da Venezuela O Rascaeta fez um gol de bicicleta que merece a gente ter ouvido a narração aí de Nivaldo Prieto naquele jogo Foi 3x0 para o Cruzeiro, de noite lá no Mineirão, tranquilo 3x0, suave, relembre que golaço do Rascaeta mano Passe pelo meio A bola voltou, William Aí o Williams tentou ajeitar Que passe maravilhoso Pra bater por outra A bola sobrou Do Cruzeiro Abre o placar aqui no Mineirão De Arrascaeta Aos 13 minutos Sobrou A bicicleta E bala Cruzeiro 1 Mineiros 0 Olha aí, eu falei com vocês né Tem gol de cavadinha Tem gol de falta Tem gol deixando o goleiro deitado Tem gol de bicicleta Na verdade não é bicicleta né galera É um voleio Um velotrol aí Mas foda-se A tentativa foi uma bicicleta e foi um golaço A verdade é essa E agora a gente já vai chegando Na parte final aqui Desse top 10 de golaço do Rascaeta A gente tem que falar aí do top 3 E vale ressaltar que A ordem desses gols aí Desses G5 aqui Foi feita pelos próprios seguidores Principalmente no Twitter Eu fiz enquete E a galera optou por esta ordem E por isso que No top 3 Em terceiro lugar Vai vir agora O puta de um golaço Que é aquele que tem uma caneta E aquele que foi num clássico Velho, não precisa nem falar né Todo mundo já lembra aí O que aconteceu Com o Josué Com o Leonardo Silva E com o Victor Lá na Independência Relembra o golaço do Rascaeta O José vai tocando bola O torcedor do Atlético vai O José vai avançando Williams Se ligou do Guilherme Passou também pelo Carlos Joga na frente Com a Rascaeta Está pressionado Está cercado Contra O Felipe passou pelo Josué Passou pelo Jogué Entrou na área Passou pelo Jogué Vai matar o golaço Gol E que golaço do Arrascaeta E que golaço de Arrascaeta E toma a caneta Arrascaeta de novo Passou pelo Jogué Passou pelo Jogué Já está virando aí O meme com o Cássio Já está gostando De tomar gol de cobertinha E que categoria De Jogué De Arrascaeta Após receber O passe Do nosso querido Raniel Que deixou ele livre Sozinho na cara É o que eu sempre falo Sempre tem o complemento O passe do Raniel Foi sensacional E Arrascaeta Não teve medo nenhum Do zagueiro Correndo do lado dele E também do Cássio Saindo com dois metros Na frente dele Tentando tampar tudo A frieza do Arrascaeta Eu acho que é sensacional Em todos esses gols Que a gente mostrou aqui Ele é sempre um cara Frio, tranquilo E ele fez esse tapa aí Vamos relembrar E ver E ouvir Este golaço aí Que valeu o Hexa Da Copa do Brasil 2018 para o Cruzeiro Vamos lá O Pedro adiantou demais Com a pisada Na bola da sequência Até o faz o corte Bota pra correr Raniel Arrascaeta passa Do lado esquerdo A bola é pra ele Dominou Arrascaeta Na cara do Cássio Arrascaeta Que golaço Do Cruzeiro Sabe de quem? Daquele que viaja O 24 horas Vendo do outro lado Do mundo E entra no jogo Para escrever seu nome Na história Da Copa do Brasil E do Cruzeiro Arrascaeta É o nome Da emoção Jogadaça Do Raniel Contra-ataque Contra-ataque De Almanac E um toque Com enorme categoria Para configurar Um gol Aço Do Cruzeiro Em São Paulo Arrascaeta Arrascaeta Deu Alpuzca Deu Alpuzca Deste ano Contra O próprio Cristiano Ronaldo Fazendo gol E final De Champions League De bicicleta Então tipo assim Merece Ter o primeiro lugar Principalmente aqui No top 10 Dos golaços Do Arrascaeta No canal O Cruzeiro E foi contra o América Mais uma vez A gente tem que colocar O América na listagem De golaços Do Arrascaeta E após o cruzamento De Edilson É isso que o Arrascaeta fez Se liga aí no vídeo Relebre que golaço Que aconteceu Neste ano Do Campeonato Mineiro 2018 Olha que boa bola Pro Edilson Chega muito bem O time do Cruzeiro Edilson no cruzamento Pra trás Que golaço Que golaço Que golaço É mágico Do Cruzeiro Pro cruzamento Do Edilson Que voleio Fantástico Do Arrascaeta É difícil De mais Pegar essa bola A pintura Que foi este gol Eu acho que É difícil Você até tentar repetir Inclusive Já tive até uma proposta De fazer isso no canal Eu devo fazer isso Eu acho pra frente A gente tentar Fazer um desafio De fazer o gol Igual esse do Arrascaeta Alguém do cruzamento A gente tentar fazer Esse golaço do Arrascaeta Que foi indicado Ao prêmio do Puskas E pra mim Foi um golaço Pra mim foi o maior golaço Mesmo do Arrascaeta Aqui com a camisa do Cruzeiro O gringo Que a gente até Coloca aí Aliás Eu coloquei na rede social Quem que é o maior gringo Que vestiu a camisa do Cruzeiro De hoje O Arrascaeta Ou o Juan Pablo Sorin E aí as pessoas Claro que decidiram Pelo Arrascaeta Mas eu acho que Pela grandeza Dos títulos E tudo que ele vem conquistando No Cruzeiro Agora o que mais pesa Nessa comparação Quando a gente pega O Sorin Que é um estrangeiro E vai tentar colocar Com qualquer outro estrangeiro Do Cruzeiro E eu acho que Isso é unanimidade Qualquer jogador Estrangeiro Que vem para o Cruzeiro Tem o Sorin Como referência O Sorin Ele é o espelho Pra qualquer jogador Que venha vestir A camisa do Cruzeiro Entrega em campo A raça A dedicação E eu amo a camisa E eu respeito A torcida do Cruzeiro Então todos os gringos Que vem aqui no Cruzeiro E fazem isso Que o Sorin Também fez aqui Então é por isso Que eu coloco o Sorin Nesse patamar diferente Ele está acima Do Arrascaeta Nesse sentido Entendeu? Quem sabe um dia O Arrascaeta Pode chegar a isso Mas eu acho que não Pela personalidade A personalidade do Sorin É muito forte Ele é um cara Que representa pra caramba E está aqui O salve pro Sorin O vídeo não é sobre ele Mas está aqui O salve pra ele Galera Este foi o Top 10 10 dos golaços Do Arrascaeta Espero que vocês tenham gostado De ver todos esses vídeos Todos esses golaços Narrações Bacana demais A gente fazer isso aqui no canal Eu vou fazer mais vezes Depois por exemplo 10 defesas do Fábio 10 cruzamentos Assistência do Robinho A gente pode colocar Como você viu no vídeo Sempre tem assistência do Robinho E do Ariel Cabral também Quem sabe Deixa a sua opinião Qual é o próximo Top 10 Que você gostaria Que tivesse aqui no canal Vai no comentário Aqui do vídeo Deixa o seu like Compartilha nas redes sociais Banda pra sua galera Nos grupos do WhatsApp Da família e tudo Entendeu? E obrigado aí Pela visualização Até o final No mais Segue a gente Nas redes sociais Que também está aqui Na descrição E não esqueça Viu? Comprar camisas igual essa Ou outras que tem lá Na torcidasonline.com.br Com 10% de desconto Usando o cupom Cruzeiro Valeu Um abraço Fui O vídeo já acabou Mas aqui vai ser tipo Aquele filme da Marvel Em homenagem a Stan Lee Que faleceu Que a gente é fã pra caramba Infelizmente ele se foi Mas o vídeo aqui Não se foi ainda não Você vai ter os créditos Ao final do vídeo Sabe o que vai ser os créditos? Com outros golaços Do Rascaeta Que poderia ter entrado Aqui também nesse Top 10 Muitas pessoas pediram Mas a seleção é só 10 Então sobrou alguns E vai aparecer agora no final Então relembra também Mais golaços do Rascaeta Um salve pro Stan Lee Um salve pra todos os fãs De Marvel E um salve pra toda a galera Do canal Cruzeiro Fui Lá vai o Rascaeta Correu, bateu Gol Rascaeta Do Cruzeiro Do Cruzeiro Gol O Aminho Joga essa bola por dentro Boa bola pra Rascaeta Gol Do Cruzeiro Gol Chega no meio-canto Olha o Ávila brigou Chegou na frente O Rascaeta limpou Boa jogada Vai no carro Gol E um salve pro Stan Lee E um salve pro Stan Lee E um salve pro Stan Lee Eu vou...